Fala aí galera, beleza? Tamo de volta. Bem, hoje eu queria falar pra vocês aqui sobre o Castelo Eldorado que fica em Marilhão do Sul, no município de Marilândia, mas acabou que aconteceu um imprevisto e vou falar com vocês aqui em um videozinho mais curto e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, fazer a apresentação pra vocês do Castelo Eldorado, beleza? Fica comigo aí, após a vinheta, já tamo de volta. Bom, quero pedir pra você que não se inscreveu no canal, se inscreve aí, compartilha, comenta, dá uma força pra gente aí, beleza? Não é duro pra chegar a pé, né? Bom, tô chegando aqui na entrada, na saída, no caso, que nós estamos retornando, né? Eu tive um probleminha aqui com a câmera, porque eu havia colocado pra gravar em 4K, e ela grava, né? Porque o meu cartão, meu micro SSD, é um cartão de alta velocidade, né? Então, ela faz a gravação, a GoPro faz. O problema é que tava no 4K e ficou travando na hora da edição, meu, eu não tenho computador compatível, embora eu use um Rory 5, E meu laptop, ele tem placa de vídeo, mas, já é um computador antigo, cara, e eu não consigo fazer as edições em 4K, acabei perdendo todas as filmagens aí. Eu fiz em 4K pra editar, leva muito tempo pra renderizar, né? Então, infelizmente, eu vou fazer mais um retorno aqui no Casteleu Dourado, que fica no município de Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Eu vou retornar e vou aproveitar também e trazer o drone pra gente fazer uma imagem aérea, que é todo ali o espaço. O lugar é muito lindo, maravilhoso, e vou ficar, vou deixar pra próxima o que a gente pode fazer. Bem, essa, esse trajeto que a gente tá retornando aqui, ele dá, dá pista da rodovia BR-369, rodovia do Federal, até a entrada daquela porteira que você viu lá, ele dá 3.200 metros, mas é tudo assim, ó, com pedras, com pará-limpípedo. Só que, essa construção, eu acredito que foi feita há muitos anos, e ela tá muito irregular, né? Muito difícil de transitar, de andar por aqui. Ela, eu fiquei até com medo, na hora que eu entrei, eu tava andando a 30 por hora, 20 por hora, com medo de cortar o pneu, porque tem algumas dessas pedras aqui que estão levantadas. Então, pra motocicleta, no caso, o Harley é baixo, né? Bem baixo, o chassi, se você vem com moto também que é perfil baixo, pneu, igual ao Catboy, pneu traseiro, perfil é baixo. Então, dá medo de cortar o pneu, de rasgar, é uma pena. Tem que ter maior óleo aí, ó. Tem muito cuidado aqui pra andar nesse trecho aqui, ó. Bate demais. De carro é bem tranquilo, mas pra moto, pra moto alto, né? Um chique de trail, um papel de moto, dá pra vir bem. Mas, então, é isso que aconteceu. Fiz a gravação, não deu certo. Fiz as fotos, ficaram perfeitas. Mas, eu quero colocar um vídeo pra vocês, não apenas fotos. E eu vou fazer isso no próximo vídeo, já pra essa semana. Eu vou estar postando aqui pra vocês acompanharem. Pra quem não conhece, vai passar a conhecer uma história, um local histórico, é lindo. Então, assim, vale muito a pena você da região, queira conhecer o Castelo Dourado. Fique a, mais ou menos, a 350km da capital do Paraná, Curitiba. E a 100km, 90km, 100km de Londrina. O quilômetro, onde está o Castelo Dourado. Agora, nós vamos retornando. Vamos chegar até Arapongas, né? Nós somos de Arapongas, Paraná. Cidade de Polo Movilheiro. Vamos seguir por aqui. Eu acho que se o piso fosse de chão batido... Olha aí, deu problema, deu pânico. Caiu a mola. Caiu a mola. Cara, caiu a mola do pezinho da moto, a moto desligou. Tem um sensor do pezinho, né? E agora, vou ter que... Ainda bem que eu parei, vou andar aqui uns 100m, pra ver se eu encontro essa mola, né? De todo jeito, vou ter que fazer alguma coisa pra retornar. Porque nós temos aqui, aproximadamente, 50km de casa. Não pega o celular aqui. Se precisar de um socorro. E aí, eu vou tentar achar essa mola aqui, pra ver se... Não sei se eu vou conseguir encaixar, né? Estou sem ferramenta nenhuma aqui. Olha aqui onde que tá aqui, ó. Cara. Eu não vou conseguir encaixar essa mola no local, tô até vendo. Aqui é muito dura. Eu senti que bateu em uma dessas pedras aqui e a mola voou. Ainda bem que caiu aqui e consegui encontrar ainda. Putz, vai fob. Agora vai ter que dar um jeito pra ir embora. Bem, não deu pra usar a mola, né? Com certeza. Não dá pra encaixar. O que vai encaixar, né? A mola. Tem quantos pontos? Vou parar aqui só pra conferir, novamente. Pra dar uma olhadinha, né? Já aconteceu comigo, cara. Deu perder o pedal do câmbio da Dyna. Perder o parafuso de escapamento da Dyna. E tem que se virar. Vim trocando marcha na mão. Estava lá em Santa Catarina. Deu 100 anos de casa. Consegui fazer umas adaptações de um rodão. Olha aí, ó. A bandeira aí, ó. Consegui amarrar a bandeira. Ainda bem que eu tava com essa bandeira ali. Consegui amarrar aqui. O varão do câmbio. E o pedal, prender. Vai dar pra ir embora. Não solte nem rasgue, né? A mola. A mola tá aí? É mais uma dessas... Estilo aí. O que eu vi só tinha dois parafusos segurando. Tive que... Tive que me virar, né? Desde a Dyna, perdi lá perto de Tubarão. Tava aqui na... Rio do Rastro. Perdi o pedal do canto. Soltou também. Tem que... Hardly tem que meter pola loctática no parafusos. Tem jeito. Tome, enquanto eu mostro também. Outra vez perdi... Perdi o parafusos e tapamento da Dyna. É, desse jeito. O único que nunca me acondicionaram foi a Deluxe, correto? Bem, corrigindo aqui, que eu falei anteriormente aí. Falei que a minha Deluxe nunca houve problema, né? Mas houve sim. No punho, cara. Do lado direito, ali onde ele dá a partida. Deu um problema na seta. Então, eu acho que talvez o dono anterior, né? Os outros donos, lavavam em lava rápido a moto, né? Isso é um perigo, cara. Hardly, para dar pane nesses punhos aí, é complicado. Ele é resistente à água. Ele não é prova dada. Você pode pegar chuva e tal. Mas se você bater o jato de água direto, vai entrar ali e vai começar a danificar a placa, né? O circuito ali. É complicado. Eu tive um problema com a Deluxe. Inclusive, está aí no canal, esse vídeo, que eu estava indo para Santa Catarina. Eu peguei muita chuva, cara. Peguei chuva de campo largo até Curitiba. Eu parei ali no barracão, para dar um tempo ali, para ver se diminuiu a chuva. Ela diminuiu, mas não parou. E eu continuei. E aconteceu que quando eu cheguei lá para descer para Santa Catarina, parou de funcionar a seta do lado direito. Falei, porra, cara, eu não vou descer, né? Não vou pegar a serra ali, Joinville e tal. Sem seta, cara. É complicado, né? Como que eu vou fazer, né? Já era mais ou menos por volta de seis e meia da tarde, quase para seis e quarenta. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que alocar aqui, entrar no booking, pegar um hotel e dormir aqui e partir no outro dia, né? Tinha que fazer isso aí. Então, não teve outra forma, né? Mas é isso aí que aconteceu. Todas as minhas hards, aconteceu isso aí, cara. Esses probleminhas assim. O pessoal brinca, às vezes, tira sarro, brinca, porra, vaza óleo e tal. Não pinga, cara. Tanto as minhas motos anteriores e como essa Fat Boy que eu tenho aqui, ela não vaza óleo, cara. Eu posso, eu deixo ela, para você ter uma ideia, ficava em piso branco, né? Cerâmica branca em casa e nunca teve problema de vazar óleo. Mas é sempre a manutenção certinha, né? Cuidado. Eu falo que carro, moto é dono, né? É dono, não é ano. Não é que se um carro é bom ou uma moto é boa ou é ruim, né? É o dono, né, cara, que faz. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos vocês que seguem aí o canal. Curte, compartilha. Fala para os amigos aí, dá uma força para a gente, para ver o canal, para subir os vídeos, né? Esse canal aqui eu usava para divulgar meu trabalho, antigamente. Eu acabei que tirei todos os vídeos dos meus trabalhos e comecei a colocar vídeo de motocicleta e tal. E eu fiquei um tempo sem moto também. E agora que eu comprei essa moto, fazem um ano e meio aí, mais ou menos. Acredito que seja isso. Mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado a todos aí que seguem o canal. Você que não se inscreveu, se inscreve aí. Compartilha com os amigos, dá uma ajuda para a gente aí, para fortalecer o canal, beleza? Vamos fazer os próximos vídeos. Estou com um probleminha com o microfone. Eu comprei esse adaptador do microfone externo, para a GoPro. Eu usei poucos meses, deu problema. Putz, cara, você paga isso que eu comprei no mais barato, indo no Aliexpress. Eu acho que foi R$370, R$380. E deu problema, cara. É terrível, cara. É duro, né? Você compra as coisas aí, usa poucos meses e já dá pau no negócio. Tem hora que não funciona um lado. Fica só mono. Fica muito chiado. Já passei... Limpa contato. Já fiz o que deu para fazer. Já testei com uma outra GoPro. Eu estou com a GoPro 5 e testei na 6 também. Não é na câmera, é no adaptador. É terrível, cara. Mas agora a gente vai ter que se virar aí e ver como vai dar para fazer, né? Beleza, galera? Valeu, um abraço a todos. Vou ficando por aqui. Até mais.